A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não.